Eu peguei você. Me ajudem a achar o Tark. Tenho sede de sangue. Melhor achar. Vocês são meus. Você está morto. Vou te matar. Vai ser o seu fim, Kral. Vou lá na muralha. Eu gostei. Estou vendo o que está causando dor. Eu quero um pouco. Faça doer como doeu para os outros. Não. Faça pior. Eu aguento. Eu quero. Eu preciso.